E trazemos reflexões sobre a natureza espiritual envolvendo o núcleo estabelecido pelo plano maior, para despertar de valores e crises que somente a família consegue fazer, e que ao longo dos tempos faz com que o potencial espiritual do ser dispersa era importantíssimo vincular os seres entre si. Apesar da tendência intrínseca do próprio ser buscador, a espiritualidade resolveu organizar uma forma de facilitar isso a nossa vida. Quer dizer, pelos estudos e pela própria sequência evolutiva, quando os seres começaram a desenvolver a capacidade de educar as pessoas na condição de pais e mães, eles começaram a ser mais do que homem e mulher. que o homem e mulher até a condição de se tornar pai e mãe, elaboraram esse processo de relaxamento de uma forma diferente. quando nós passamos a ser pais e mães, algo na nossa consciência é muito difícil. Valores intrínsecos, potenciais que estavam adornecidos, mas que também representam um grande desafio. Um desafio de viver numa sociedade que induzimos a viver uma evolução. culturalmente formados, porque o espírito na evolução, ele vai ser influenciado pelos objetos da vida, do reino onde ele está. Esses objetos passam até tomar conta do espírito. Tal grau de identificação que o espírito tem com os objetos que ele adquire. No reino mineral, por exemplo, o espírito nem sabe o que é isso. Ele é menor de 10 vezes. Ele é puramente matérico. Na medida que ele vai desenvolvendo os outros reinos, também numa grande inconsciência de si mesmo, ele ainda adquire o objeto de experiência e transforma-se naquele objeto. Uma flor é uma flor. O animal se torna. E ele usa os recursos que aquele reino lhe oferece até o reino humano de maneira quase automática. No reino animal, a coisa que você pode cumprir um pouco mais, porque ele é enriquecido de muitos recursos. Entre os recursos que o reino animal desenvolve, desperta o recurso emocional. todo um processo cujo essas emoções vão se expandindo através das trocas que a vida, na condição animal, proporciona. Por exemplo, competição, poder. Os problemas humanos começaram lá nos reinos animais. Só que lá nos reinos animais não estavam com eles. Eram formas de estabelecer, despertar de potencial. O chefe dos macacos não compartilha as fêmeas com outros companheiros. Ele tem que submeter todas elas à sua autoridade. É lógico, o companheiro que está desenvolvendo, ele está de olho na possibilidade de tomar lugar dele. Ali surgiu o poder. Não é ator que o ser humano adora poder. Indiferente do local e das circunstâncias em que ele exerce a escolha. Quando a criança descobre que ela é mais poderosa que a outra, ela se sente muito bem. Tentando dominar aqueles que estão em torno de si. Tudo isso reflexo de elementos que nós adquirimos na evolução. É impressionante que até o reino humano, o espírito adquire o mesmo. Ele adquire e usa essas coisas. O problema é que essas coisas também usam. Tornando-se cada vez mais complexo a perspectiva de poder usá-las. Por exemplo, no reino humano, mais do que no reino animal, nós aprendemos a falar. A expressar de forma de símbolos. Em que esses símbolos também trazem o entendimento daquele que está ouvindo. Nós chamamos isso de cultura. Como eu não sei ser o que eu preciso ser? No reino humano, eu sou pelo conhecimento. É lógico, o que eu estou falando aqui é muito importante ser entendido de forma clara. Porque nós precisamos fazer luz na obscuridade de nós mesmos. Sem a luz, eu movimento sobre a inconsciência. A luz está apagada. E por que se torna difícil o relacionamento humano e a possibilidade de se manter uma família harmoniosa, equilibrada? É porque não tem luz. Nós praticamente somos julgados num processo com a luz apagada. Quantos filhos pensam assim? Meus pais me educaram errado. Vou educar de forma errada. Diferente. Aí vai passando o tempo assim. Vou ter que voltar ao padrão anterior. Meus pais têm uma certa razão. Na hora que vê os filhos fazendo coisa pra mim. Eu queria o melhor pra eles. Porque essas experiências, elas são vivas. Fortes. E nós estamos com a luz apagada. Tentando pegar o vestido de luz que tem como orientação. Pra ver se dá certo. Então, nós temos um grande desafio que é o relacionamento. Nesse amplo campo de expressão, nós temos um núcleo que faz com que esse relacionamento torne-se mais próximo que é a família. A maioria de nós entramos na família envolvidos por forças de extrema inconsciência. A própria existência, ela é cheia de forças de extrema inconsciência. Nós vamos desenvolver no nosso corpo e já lidamos com um tantão de potencial vivos. entre eles, potenciais complexos e cheios de tabus educativos. Envolvidos com muito medo. Por restrições, por saber que nós não sabemos as pessoas. Por exemplo, a sexualidade. Então, a pessoa desperta com um potencial de sexualidade e fala assim, o que é isso aqui? E uma coisa meio camuflada, né? Ninguém fala. E mesmo que nossos pais não sabem falar disso. Nem entre si, quanto mais com os filhos. A educação sexual desenvolveu um grande patamar de pesquisa. Mesmo assim, orientada por campos extremamente materialistas. E há também uma grande dificuldade dos próprios espiritualistas, espíritos, estudiosos da religião, lidar com esse processo. São temas complexos que não sabemos lidar direito com eles. Fica tudo bem assim. Não vamos falar muito sobre isso, não. Vamos orientar de forma coestiva para ver se nós conseguimos levar essa encarnação da forma melhor. que os nossos filhos nascem com um potencial claramente mais profundo, não aceitando esse patamar de educação, porque querem investigar o processo físico. E se nós não tivéssemos capacidade de conversar com eles, eles vão passar atropelados. Porque não são mais espíritos como os nossos. Espíritos obscurecidos, espíritos extremamente complexados. Espíritos novos e cheios de vigor, cheios de inteligência. Nem todos. Alguns são aqueles companheiros de ontem que nós introduzimos. Há processos complicados desses. Onde, sem querer, se não tiver alguma visão clara, nós temos partidarinho dentro da própria larga. Hora no processo de afinidade, ora no processo de... ausência de afinidade. Muitas vezes, com uma grande dificuldade de lidar com aquele companheiro de Estado. Como no reino humano nós somos frutos do conhecimento, além do fruto do conhecimento, porque o conhecimento, ele atua numa área que o Espírito tem só no reino humano. Qual que é a área que o Espírito tem só no reino humano? E que o conhecimento atua como base de aquisição. Olhando para nós. Consciência. Consciência, ela é a essência divina de nós. Todos os aspectos são fundamentados sobre esse... Eu nem sei falar disso que eu estou falando com vocês. Estou falando aqui... Porque está escrito. Nessa consciência nós temos algo que assimila e guarda... Guarda, Paulo. Qual é a área nossa que guarda experiência e valores? Fixando isso como um fundo de potencial para ser usado? Dentro da consciência. Qual que é a nossa área interior que guarda as coisas? Memórias. Memórias. Então, a consciência, ela tem uma capacidade de reter... Informações. Informações vivas. E no caso humano, diferente do animal, informações simbólicas. Que se transforma em mecanismo de uso... Em forma de linguagem. Que é a forma como nós estamos relacionando entre si, queria ser. Nós estamos conversando com vocês e para vocês entenderem que vocês... Tem que ter essa mesma... Qualidade intrínseca. Para que possa ser entendido. Se eu falar em japonês aqui... Então, até especificamente, ela é praticamente na língua portuguesa. Existem memórias mais profundas, provavelmente. Mas que nesse momento não é usada. Tudo tem uma... Então, percebam isso. Todo o nosso potencial de ser está baseado em um nível de informação. Além de valores incursivos que não são frutos da informação. São frutos da experiência viva. O Espírito, então, guarda consigo experiência viva e informação. Ali começa um complexo de luta. Porque eu tenho experiência viva. Adquirida milenarmente. Em potenciais de energias que atuam sobre nós. E tem uma informação que tenta barrar e direcionar esse impulso vivo. Um exemplo muito claro. Nós começamos até a prova de sexualidade. Onde eu adquiri o potencial energético sexual na evolução. Começou nas algas verdes. Lá nas algas. Número. Cada vez irradiante. E acumulador de energia. Que impulsou no movimento do ser. Então, posso dizer que 80% a 90% do casamento é baseado na sexualidade. Outros fatores podem ter envolvido no casamento, sim. Sexualidade. Medo de ficar sozinho. O que mais? Interesses. Interesses. Certamente. Na inconsciência desses potenciais. Porque no fundo nós somos inconscientes de nós. Quando Jesus disse. Já que nós temos que fazer uma reflexão paralela. A passagem do evangelho que fala sobre a bandeira. Não se pode. Esconder uma cidade edificada sobre um monte. Porque a luz ela deve ser colocada na onde? No velador, para que todo mundo veja. Nós já começamos o processo com a luz apagada. Porque eu sou cheio de coisas que eu faço a menor ideia. Ideia essa. Fundamentada pelo conhecimento. Porque. Como que eu vou lidar com esse potencial sem uma linguagem? A própria expressão. Sexualidade. É um conceito linguístico que eu dou. A interpretação energética. O que é. Só lembrar nós que eu parei. Porque não sabendo quem nós somos. Nós somos o que nós adquirimos. Então. Se eu estudo medicina. Eu viro que. É impressionante. O espírito personaliza aquilo que ele escreve. Exatamente. Porque ele não sabe quem é. Então. Ele precisa de um referencial personalístico. Então. Estudo medicina eu viro médico. Se eu estudo arte eu viro o que? Artístico. Artístico. As personalizações são a distância que nós temos da nossa real natureza. O que é isso? Já que eu não sei se é a real natureza. Eu preciso me fundamentar numa personalização formada de conhecimento. O que ele estuda nada? Você mesmo. Não quer dizer que não aprenda nada. De alguma forma ele vai aprender a ser alguma coisa. É interessante que os nossos filhos quando eles não tem uma linguagem articular. Eles sabem que está acontecendo alguma coisa que eles não tem a menor ideia que está acontecendo. E eles sabem que só vão participar da realidade que os pais estão vivendo quando eles aprenderam o que? A comunicar e falar. Olha a importância do aprendizado. Olha a importância do aprendizado. Então eles vão aprender a falar e na hora que eles começam a falar e que o pai, a mãe ou alguém dá atenção para eles. É como se fosse uma aurora que fazia. Eu fui escutado. Eu fui ouvido. Eu nunca fui ouvido pelos meus pais. Mas agora eles me ouviram. Alguém me ouviu. Imagina quando você dá importância ao que ele falou. A sensação que ele tem de quê? De poder, de existência. Que até então ele passava assim. Imagina. O menino não tem quase elementos de linguagem. Ele vê aquilo acontecendo. É igualzinho que você vê um filminho japonês que você não tem nada de estar falando. E você fica lá assim boiando. É assim. O menino deve perguntar assim. O que que está acontecendo? Mas ele tem as atividades dele. Porque se ele chorar, alguém liga assim. Então ele já tem um certo linguagem que serve o domínio. Difícil quando ele perde o domínio quando não é atendido naquilo que era o jogo dele. Porque quantas vezes uma criança quer chamar a atenção dos pais. E ele sabe que ele não chama a atenção pelo lado positivo, harmônico, equilibrado. Ele chama a atenção exatamente por um processo de desequilíbrio. E quando a mãe e o pai caíram na dele, aí que ele vira o chefe. Domínio. A coisa mais dominadora do que esperar o menino fazer cocô e xixi quando ele está aprendendo a controlar isso. Aí fica lá esperando. Paga? Fácil. Se ele descobrir o que render a mãe mais tempo do que ele, ela consegue, ele não vai fazer. Ele vai fazer. Eu vou ter ela com o menino de muito tempo. Posso ter ergado o máximo possível? Lógico. Ele tem um objeto que eu tenho de prazer. Já que ele tem a coisa mais importante da vida. Alguma coisa que o cuidou, que o amor, que o perdiou, chamou de amor da vida. Gente, é muito triste isso, né? Nós somos o centro do universo quando nós somos bebês. Por isso que o filho não gosta do outro filho que nasce, porque é o amor do cara dele. O que é o seu problema? O problema é o seu problema. 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 Depois ele vai nascer no outro, ele vai perdendo lugar. Ele terceiro, quarto, quinto, ele tem... Aí ele fala assim, quem eu sou? Aí ele cai na armadilha do relacionamento afetivo. O outro fala assim também, né? Você é a razão da vida. Mas, gente, é mais do que Deus? Eu nunca vi ninguém falar com Deus assim, você é a razão da vida. A gente fala de adoração, gente. O relacionamento afetivo é o campo de maior adoração que existe. Destronar o eleito é difícil. Disputa com Deus assim, numa boa. É o ato de maior adoração, é lógico. Muito movido por forças de muita inconsciência. Extremamente voltado à sexualidade. Porque isso também vai abrainar, passar. E a pessoa vai perder naquele domínio. E como nós somos estigados socialmente por valores muito distorcidos, nós vamos sempre procurando algo melhor do que aquilo que temos. Já que não está atendendo mais a objetivos que antes atendiam, e que representam a forma de nós valorizarmos a vida. os nossos valores, que são movidos com muitas forças, Então, nós temos que falar um pouquinho sobre a iluminação. A capacidade de fazer luz onde está escuro. Eu não sei culminar minha força interior com todo esse potencial, porque eu tenho muita dificuldade de observar todos esses impulsos na minha vida. Quanto mais fazer isso, para quem? Para os filhos. Eles estão com o mesmo processo que eu. E eu tenho em mãos elementos que vão exercer força de fora para dentro. Que é o conhecimento. Então, nós tratamos a sexualidade com muita dificuldade e colocamos regras para imperar sobre a perspectiva de domínios da essa energia que nós não sabemos. Tanto é que quando se fala de sexualidade, tem muita coisa escondida. Até pela própria dificuldade de conversar com o outro sobre isso. de lidar com o outro sobre isso. O casal tem essa dificuldade. Imagina isso com os filhos. Quantas mulheres não devem ter sofrido por falta de comunicação nesse sentido. Porque eu nem sabia se comunicar sobre isso. Nem se conversar sobre isso. Era muito velado as coisas. Muito cheio de encantamento. Muito cheio. Mas muito velado. Aí a mulher sofre mais de tudo. Porque o homem é mais fácil. Mais fácil de usar. Não de conduzir. Porque tudo é muito difícil. E o problema mais sério fica com a mulher. Porque o reflexo desse processo pode gerar efeitos que não geram no homem. O homem passa quase liso nesse processo. Agora você imagina que eu tenho que lidar com esse processo em mim, que é o escuro. E ainda tenho que lidar com quem? Com os filhos. Nós fazemos da forma que eu consigo fazer. Há muita pouca luz em nós mesmos para darmos luz aos outros. E ainda bem que está escrito no antigo testamento. Que Deus fez um grande luminar para iluminar as luzes. E os pequenos luminais para iluminar os judíos. A noite da nossa evolução, quem era a luz era Jesus. Porque planificou a orientação de fora para dentro, para a elevação do ser até o reino humano. E ainda deixou como exemplo vivo o evangelho como luz externa para iluminar a capacidade de andar na vida humana. Mas na medida em que o homem vai se desenvolvendo consciência, essa luz tem que fazer o quê? O sol tem que afastar. Porque se eu não tiro o sol, eu não acendo a vela. Eu preciso acender luz em mim. E quanto mais eu acendo luz em mim, mais Jesus vai fazer o quê? Afastar. Porque senão eu nunca gostei do sol. E eu só posso ser o sol se o sol for embora. Eu não posso depender psicamente de Jesus. E o grau de maturidade espiritual que precisamos desenvolver é a capacidade de andar com os próprios pés. Onde Jesus determina na seguinte expressão. Eu já não vos chamo servo, mas vos chamo amigo. Jesus quer tornar-se amigo de todos nós. Mas nós queremos manter a posição de dependente dele. E ele vai se afastar cada vez mais de nós. Porque ele não vai manter o padrão de sustentação, de dependência que nós queremos. Porque senão nós não vamos crescer. Ele exige que nós, o universo exige que nós dormemos e acendemos as próprias luzes. E para acender a própria luz eu tenho que olhar a obscuridade de mim mesmo. no complexo veganismo de viver cujo relacionamento é um espelho vivo. Então, o que é relacionamento? É o contato que eu tenho com a vida. aqui ó, eu estou relacionando com quem? Com o ar. Corta esse relacionamento. O que que acontece? Só que eu percebo que eu estou relacionando com o ar. Eu não tenho sensibilidade. Eu só dou valor no ar quando eu perco o ar. E quando você pega o ar, você... Aí no ar vem normal, né? Nossa! Você não está sabendo, mas você fez a maior prece de agradecimento que já fez na sua vida. Já foi uma prece, ela é feita verdadeiramente quando eu não tenho consciência dela. Na verdade, quando eu não tenho consciência dos seus verdadeiros valores é quando eles existem. Porque ela tem uma qualidade extraordinária. Quando você está com fome, mas com fome de verdade, que a nossa fome são desejos, não tem nada a ver com fome. Veja, estou morrendo de fome. Você não está morrendo, muito medo de fome. Não é assim? Mas quando você está no estádio, em que a vontade de comer está muito grande, a primeira colherada pode ser a comida que for. Nessas horas, a melhor comida é essa. É aquela que você coloca na boca em primeiro lugar. Você faz até assim. Isso é prece! Essa água quente toma. Essa água quente toma. É água doce, não é? Você sentiu doce essa água? Nunca senti a água. Não? Agora, experimenta ficar 24 horas sem beber água debaixo do sol, e você vai ver que tanto mais que a água é doce. Eu descobri isso, que a água é doce. Um dia que eu passei sede com meu padre, trabalhando no meio do mar. Não tinha água. Não tinha onde buscar água. Aí, na hora que a água chegou, pôs a água na boca e a água estava doce. É verdade. É necessário ter uma sensibilidade muito forte para perceber a beleza da vida. Na verdade, nós somos seres exercícios. Nós não temos percepção profunda de quanto a vida tem característica. O tempo todo em torno de nós, pelo grau de sensibilidade que nós temos, tem que chegar em extremos como esse para a gente perceber a beleza dos processos. Se existe algo que parece com o espírito, é água. Invisível. Modela-se a todos aspectos. Não tem potencial de qualidades que nós não percebemos. É impressionante como tem elementos muito próximos da realidade espiritual, materialmente falando. E um desses elementos que aprova o quê? Olha como é que o espírito precisa de água, né? É uma necessidade fundamental que nós precisamos porque também somos formados de um elemento quase formado de quantos porcento de água? Nós não percebemos isso, mas é setenta porcento de água. Como um elemento aproximar-se muito do espírito para se materializar. Mas são coisas que nós não vamos discutir aqui, né? Dá o grau de necessidade de reflexão que você tem que fazer em relação ao tema central. Eu posso dizer com naturalidade que nós levamos a educação familiar naquilo que podemos fazer com muita divina. Tentando... E quem olha para nós hoje assim, na atual circunstância que nós encontramos, devia ter gente que olhava para nós pequeno e falava assim, será que vai chegar lá? Se está todo mundo aqui, ó, dentro do centro espírita. Alguém deveria aportar no centro espírita. Se nós chegamos, certamente nossos filhos vão chegar. Alguns nos trancos parâmetros, mas vai chegar. Alguns vão desventuar. E um dos complexos mecanismos de culpa dos pais é ver o filho encarnar em campos que ele não gostaria de ficar. Eles ficam sentindo-se muitas vezes, contememos, contememos, contememos. Eu tenho estado muito triste. Depois ela falou de um fato. Meu filho, eu tenho um filho que mexe com droga. Eu fiquei pensando, talvez, um dos processos que funcionam aí na tristeza, é ver um filho mexer com droga e ela não tem o que fazer. Ou ficar perguntando assim, mas o que faltou? É um peso. Quando a gente fala de família, nós estamos falando desses reflexos que são complexos no dia a dia. E que é difícil de lidar. São desafiadores. Começando pela minha própria postura de como não fazer um filho não usar droga. E muitas vezes as pessoas falam que o espírito é credântico. Ou extremista. E o pai foi alcoólatra. A tendência à possibilidade de usar droga seria muito grande. E quando eu escolho não ter bebido alcoólatra nas minhas festas, na perspectiva da minha casa, já é, não é um problema para mim, já é tentando trazer um exemplo para quem? Porque se meu pai for alcoólatra, meu neto nasceu, meu filho, não sei se é ele que já desencadou, na brincadeira de beber um copo, ele vai enxugar muito. Eu posso, se ele vem pela própria porta reencarnatória, no objetivo de melhorar a condição dele, eu não posso ser o estimulador dele. Então, eu tenho que primeiro dar exemplo. Não importando o que os outros vão pensar. E eu duvido que nós vamos ser alegres numa festa sem limão. Porque para mim, ser alcoólatra não é alegria. A maioria das coisas que nós fazemos é de alguma forma falar assim, nossa, saí do outro. Aí eu uso um elemento o quê? Um elemento que me permita essa fuga. Mas se eu estou fugindo por um elemento, eu não estou fugindo. Eu tenho que determinar para mim a capacidade de romper os meus limites sobriamente. Só a sobriedade fará com aquilo que seja mensal. Alguém diz assim, eu tenho que beber um copo para perder a timidez. Então, você não está perdendo a timidez, você está se enganando. Porque você tem que perder a timidez sem nada. Porque se eu uso um elemento para perder a timidez, eu passo a apoiar naquele elemento para perder a timidez sempre para precisar. Então, eu estou perdendo a timidez, eu estou me enganando. E nossos filhos vão fazer. Então, não adianta um pai que tem um copo de cerveja e dizer, meu filho, não faça o que eu estou fazendo. Isso é ruim para você. E bebendo com aquela boca, né? E o filho está assim, eu vou fazer tudo. Igualzinho você está me ensinando. Ele não aprende com as nossas falas. O filho aprende com a nossa vida. E a metodologia de educação para filho não repassa pelo mecanismo da educação verbal. Nome ela. Ela passa diretamente pela forma que nós vivemos. Alguém pode dizer, nossa, eu estou perdido, irmão. O que eu vou fazer na altura? Não dá para fazer. Faça coisa nova. Mesmo que a coisa já esteja do jeito que está. Porque eles vão passar pelo mecanismo que nós passamos, dos desafios diários, dos pequenos desafios. Muitas vezes, nós não temos capacidade de dizer não dos outros, por muito que os outros vão dizer não. Os problemas é mais profundo que nós podemos fazer. Essa profundidade, sem ser vista, é uma profundidade apagada. É uma ausência de força. Então, se eu sou posto numa situação em que o outro me estimula a fazer algo que eu não estou a fazer. Mas que eu não tenho coragem de não fazê-lo em respeito ao que o outro vai pensar de mim. Isso não é fenômeno de desafio existencial no relacionamento. Todo mundo entendeu o que eu disse? Não. Esclareço. Eu estou numa festa. E abraço a perspectiva de ser exemplos com meus filhos numa festa. Então, não posso agir de festa. Porque tem Espírito que age, que vai vencer a vida fugindo da vida. Não é assim que se vence a vida. Não é assim que se vence a vida. Se vence a vida, vencemos a si mesmo. Dentro da vida. Então, alguém vai e me oferece um copo de bebida no processo espontâneo, natural na sociedade. Em que eu, no fundo, sou colocado em cheque na escolha de quem eu sou. E que, naquele momento, coloque em cheque para me dizer assim. O que que eu vou fazer? Eu vou perguntar para vocês. Esse desafio é diferente do que meu filho vai ter no processo da vida dele? No decorrer da vida dele toda? Aí, eu vou ler o culto no lar, a página de Emmanuel e vou falar com eles. Você precisa ter personalidade suficiente para ajudar os seus companheiros de uma forma diferente. Sendo que eu, não certo, estou sendo chamado isso para cada o quê? Instante. Eu teorizo, aquilo que eu não percebo, a forma e quando falo. Provavelmente, Logicamente, está implícito muito isso. O jogo ali, onde eu tenho que dar uma resposta verdadeira para mim, não agressivo para os outros. Porque não adianta também eu ser radical comigo. A origem de nós, quando tentamos ter um valor espiritual, nós fazemos ela com muita violência. O reino dos céus até João Batista é conquistado por quê? Com violência. Então, você fala assim, eu não bebo, não, você não está vendo, não? Seu anambique pessoa, o que que eu estou fazendo? Estou me posicionando, mas eu estou o quê? Lenhando. Eu sou reativo. Estou agredindo o outro, porque eu já sei que ele vai me agredir. Porque eu saio dali e falo, ah, não vai agredir. Então, eu vou agredir antes para me sair do meu patamar. Não é assim? Eu preciso dar esse recado. Aí eu dei um recado extremamente desequilibrado da forma como eu desequilibrei ele. Da forma como eu estabeleci em mim e julguei isso para quem? Para o outro. Certamente, o resultado não vai ser bom. Eu vou criar agremizade, vou criar preconceito, vou criar um de tantas coisas. Porque... Aí é onde está a complexidade do processo. Onde nós precisamos fazer luz verdadeira. Nós precisamos fazer luz no campo de profundidade. O que é campo de profundidade? É o campo espiritual. O campo espiritual está relacionado com o que está acontecendo dentro do mundo. Então, quando eu falo a palavra profunda aqui, nós temos que entender a visão que eu tenho do que está acontecendo na nossa intimidade, naquele exato. Bom... Porque o problema que parecia ser superficial num jogo de forças, ele é sustentar pela inconsciência ou apagar de uma luz que precisa ser acesa. E eu só posso ensinar meus filhos a acenderem a luz deles quando acenderem. E nesse momento... Então, vamos lá. Imagina todos nós passando por um desafio como esse. Uma festa social, uma postura até profissional. Onde você colocar em xeque, isso aqui é o mais superficial possível. Então, está vendo um dos problemas sérios que envolvem nós, hoje, na sociedade, que é a bebida ocorre. E que, hoje, você vê todos os programas, o efeito disso, ontem mesmo no Globo Record, passou o efeito que está acontecendo na sociedade. Pessoas envolvidas na droga, na química que sustenta a vida das pessoas para se dar bem. Espírita tem uma química chamada doutrina espírita. Mesmo assim, ainda há uma necessidade de uso químico. Viciar-se em doutrina espírita. Para ver se nós damos jeito com a vida. Porque ainda não conseguimos tirar o recurso da própria natureza do chão. O que é que a gente tem pensado? O que é que a gente tem pensado? Como vamos prevenir novos estudiadores? Como vamos prevenir novos estudiadores? Como vamos prevenir novos indivíduos que vão no recurso da sua fragilidade psíquica? A gente ainda trabalha muito pouco. Porque eu não tenho profundidade de viver. Na verdade, a nossa profundidade é superficial. Nós somos formados para ser socialmente, culturalmente, sem ser desenvolvido o ser por dentro de dentro. Só existe uma força real no ser. A força real do ser nasce do próprio ser, porque ele é a fonte de força oriundo do Pernambuco. Para algum ser ser forte, ele tem que descobrir a essência de Espírito. Em doutrina espírita, que nós trabalhamos a razão, nós podemos dizer com clareza que o conhecimento é muito importante na nossa vida, mas ele é um elemento no reino humano que fundamenta-se superficialmente. Por quê? Porque é necessário. Primeiro porque é necessário. Não é à toa que está escrito no Evangelho que nasceu. O homem vem antes da alma. Adão nasce e a mulher nasce de Adão. Na pergunta do livro dos Espíritos sobre inteligência e moral, ele pergunta, quem vem primeiro? Desenvolvendo moral, vem junto com o desenvolvimento coletual, ou decorre desse? Esse estudo de Adão e Eva. Eu adquiro a informação para despertar o? Sentimento. Sentimento. Então, o que é superficial e é frágil? Porque é fundamental para o conhecimento, que é a nossa realidade. Nós podemos fugir disso. Então, estuda a doutrina espírita para ser o quê? Espírito. Mas a doutrina espírita estuda o meu espírito. Eu tento estudar a doutrina para ser o espírito que eu já sou. Só que eu tento ser o espírito livre. Enquanto eu tento ser o espírito livre, eu vou ser espírito. Porque o livro me estuda. Então, eu fico raciocinando, porque o raciocínio, ele dá esse recurso. Eu vou tentar ser raciocinando. E para me ser raciocinando, eu tenho que pensar em que é material de acumulação de conhecimento. Imagina, eu tenho que fazer caridade lembrando de todos os livros de caridade. O livro, o Emmanuel pediu para fazer assim. Aí, o Emmanuel pediu para fazer assim. Aí, o Emmanuel pediu para fazer assim. É muito interessante casar o espírita relacionado com base no livro Vida e Sexo. Vamos fazer igual no ciclo do livro. Vai ser a coisa mais superficial que vai ter. Capítulo 4, parágrafo 2. Nós temos que fazer assim. Porque a nossa força vem da informação. E a força que é oriunda da informação é fraca. A fonte de força de um ser é o próprio espírito. Só teremos personalidades fortes quando nós penetramos para nós. Quando investigarmos essa verdadeira fonte que é capaz de fundamentar o comportamento correto. Dentro de um patamar de uma nova consciência que está se formando. Eu tenho o recurso do conhecimento e eu vou lidar com ele de forma correta. Eu vou pisar nesse tribo e vou aonde tiver que chegar. porque é o que vai me salvar. Se eu passar a minha vida baseada na doutrina espírita para vencer a vida eu vou fazer. E vou ter que dividir o mérito com quem? Você desencarna e eu vou dizer porra, vou lá, completista. De quem é o mérito? Quantos porcento do que eu? Trinta, quarenta? Sessenta por cento de quem? Do espírito que escreveu. Do espírito, né, que escreveu, da doutrina. Você tem que agradecer a doutrina, meu filho. Ela te salvou. Tem gente que fala assim, o Chico tinha uma sorte na nave, tinha irmã que teve todo na beira. Nós não temos, nós não temos, nós temos irmãs, André Luiz, Joana Dienes. Quantos espíritos falam conosco o tempo todo que a espírita tem que andar com o livro de bala do que? Para escutar os vetores. Só me escuta quem não quer. Se eu não aproveitar a doutrina para vencer a vida, porque é assim que eu vou vencer, numa força baseada num contexto que não é tão forte assim, mas é o que é a força que nós temos, por falta de uma profundidade. Num aprofundamento da realidade espiritual que precisamos fazer, porque o plano espiritual não está fundamentado fora. A localização de qualquer setor não é circunstancial e externo. a localização é inteira. E eu vou estar localizado naquilo que eu sou. Eu preciso, então, aprender a entrar para dentro para fundamentar isso para os nossos filhos. Porque quando alguém me oferece uma bebida num checkmate de postura, se eu tenho a doutrina orientada, eu falo assim, eu não pego, obrigado. Mas por que você não pego? Aí é onde os obsessores atuam. Porque eles querem colocar em nós em check, nessas horas, eles não sabem. Mas se eu conseguir dar o recado, eu planto não só em quem está me perguntando, mas em quem induziu a pergunta. Num processo de plantio além da matéria, se eu sou feliz na perspectiva de percepção do fato, e nós temos de dar o recurso da doutrina espírita para ser igual. Mas eu posso fazer. Mas por que você não pode? Eles querem detalhar também. Eu disse, não. Hoje eu estou na minha vida a esse novo comportamento. Por que? Pelo menos eu estudo na doutrina espírita que não pode. Fanático. Mas assim, eles jogam pesado, gente. Aí você fica com medo, você faz mais, eu digo, não, cobre o que é. Mas é porque eu não vi com profundidade. Nesse momento, eu quis experimentar no plano espiritual. Não no plano espiritual, não no plano espiritual, mas nas forças invisíveis que movem a vida. Forças invisíveis, elas que o companheiro em si não sabe nem perder, e muito eu, muito menos eu, em mim mesmo. Mas naquele momento, se eu vou aprofundar no plano espiritual, eu tenho que aprofundar nesse plano espiritual para onde? Em mim mesmo. ao analisar o que está acontecendo no campo intrínseco da criação. porque o Espírito é fonte radiante de criação o tempo todo. E naquele instante, quando o companheiro falou, se eu sou sábio, eu não valorizo o aspecto exterior da circunstância. Porque se eu olhar para a pessoa que está fazendo aquilo, eu estou olhando para o lugar errado, porque eu estou olhando para o campo exterior da vida. onde o problema intrínseco está na fragilidade que eu entendo em mim mesmo, por não saber investigar a profundidade em mim mesmo, o plano espiritual em mim, onde as forças invisíveis atuam. Então, vou perguntar para vocês, o que é que eu estou sentindo para me dar uma resposta como essa? O que é que eu estou sentindo quando eu fui colocado em xeque na proposta do companheiro? O que é que nós estaríamos sentindo naquele momento? Quando ele falou, a proposta colocou em xeque na parede. O que é que eu estou sentindo? E outras palavras, o que é que o meu espírito está produzindo? Como automatismo natural de resposta para essa força me conduzir. Que eu não estava vendo, porque eu não tinha profundidade. eu precisava desenvolver uma profundidade, uma visão, uma vidência. A vidência dos processos invisíveis que acontecem no plano espiritual de mim mesmo. O que estava acontecendo então? Eu estava sendo regido com uma força automática do passado. E que força automática do passado é essa? Vamos lá, gente? Medo. O medo naquele instante, não imagina que eu sou o espírito centro de irradiação e que eu estou irradiando o quê? Então, eu estou falando agora do plano espiritual. Eu sou um núcleo de medo. Agora, eu vou perguntar para você, onde que eu adquiri medo? Lá no mundo animal. Começou o meu problema. É como se no mundo animal adquirisse o medo como resposta de vida e sobrevivência. Agora, eu vou perguntar para você, uma pessoa me oferecendo um copo de bebida alcoólica, do que que eu estou sobrevivendo para usar medo? Sendo que o animal não usa o medo para esse tipo de resposta. Mas eu estou usando a inteligência animal para dar a resposta em qual campo? Ominal. Eu estou usando a inteligência animal para viver no reino ominal. E eu não preciso viver com a resposta animal. Naquele instante, é como se eu precisasse, então, eu preciso olhar para onde? Em todos os aspectos da minha vida. Onde está o nosso problema? Dentro de nós. Ali está o desafio maior que o Criador deposita para que o ser dê o lance. E eu preciso, então, mudar o foco de percepção da vida na sutilidade dela. Na sutilidade, o que eu quero dizer? Na expressão espiritual dela. No campo espiritual dela. Então, eu preciso ter sutilidade e percepção dentro. E eu preciso ver que o medo está querendo que eu dê resposta. É um medo associado a uma informação adequada. porque o medo fala assim, me dá recursos mentais aí, ou seja, que desenvolveu o linguagem. Então, como desenvolver força se o medo é o padrão de resposta? Se o medo está aqui como fundo de resposta, eu vou pensar em algo associado a ele, mas que eu me saia bem. Não! Que isso, fanático? Não, a doutrina espírita não fanatiza ninguém, não. Eu estou aí que eu te mostrei. Qual é o copinho? No mínimo, ao perceber que o processo é complicado por téticos, eu tenho que desvalorizar a força que o espelho tem sobre mim. Eu tenho que encerrar também. Mas vamos concluir essa. Eu tenho que fazer o curso sobre as forças obscuras que atuam sobre mim. a capacidade de iluminar-se por dentro e observar esse conjunto de estímulos interiores. Então, eu desloco num padrão de vibração a uma realidade material que quer me consumir e amplio a consciência e amplio a consciência de uma realidade espiritual que é a minha intimidade do invisível que ninguém vê, só eu, vidente de mim mesmo. E eu vejo o medo ali e falo assim, pela primeira vez, eu não vou seguir o medo. mas existe um automatismo mental que vem às respostas, claro, ligado ao padrão vibratório do medo. E eu resolvo não escutar também nem minha mente adquirida no reino humano. querendo, pela primeira vez, desenvolver o reino dos céus. Que a capacidade física dos filhos dominarem os parâmetros dos objetivos que até então o usam, recursos que ele adquiriu no reino do sábado e que até então usa ele e não é o agente de uso. O que eu queria é responder automaticamente ao pensamento. Eu vou responder automaticamente à emoção. E emoção e pensamento não podem conduzir o espírito. Mas o espírito tem conduzido a emoção e pensamento. Então, ao observar o movimento vivo e tríceco de uma natureza extremamente invisível a quem está ali naquele momento e eu preciso deslocar o olho que está lá, porque quem tem olhos de ver vai vir. e que tem ouvido de ouvir vai ouvir. Vai começar a perceber que a vida se complica no mecanismo intrínseco de nossa vida. E ao perceber o medo eu deixo o medo sair. Não vou dar a resposta agora. Olha o companheiro lá com o copo na mão esperando. Aí eu posso usar o recurso da doutrina espírita ou como auxílio. Por mesmo? se o medo deu resposta baseado no teu outro está pensando, é o medo que faz isso. E se eu não estou seguindo o medo, eu posso criar uma dinâmica nova no processo de relacionamento que não mais nasce do automatismo do passado. No mínimo, você silenciou o impulso automático do passado, seja no campo emocional e mental para que seus olhos possam vislumbrar a luz de uma nova luz. O que vai nascer dali? Que resposta vai surgir? A resposta que surgia além do jeito é o despertar da inteligência espiritual que está escrito no meio do Espírito e perguntou o que é a luz? Ser inteligente. A inteligência é a capacidade de dar respostas autênticas a cada segundo onde a vida estabeleceu uma forma e eu posso responder o companheiro simplesmente. Romero, eu não quero ser exemplo dos meus filhos para que eles possam entrar no campo quando se acreditar. Em qualquer circunstância, eu obito a mão dele. Fique à vontade no seu modo de pensar. Mas eu estou muito feliz naquilo que eu estou. essa resposta saiu de um campo completamente diferente onde a força do interior era o mesmo. A capacidade de desenvolver respostas como essa é explorar a capacidade espiritual da vida fazendo luz em si mesmo para que eu possa fundamentar a luz dos outros e meus filhos só vão ser iluminados quando eu souber iluminar. E todo o patamar de apagado não está fora porque o que está muito apagado na consciência de mim mesmo é a não percepção das forças que regem o meu ser tentando conduzir a minha forma de vida. E não se esconde uma necessidade edificada sobre o mundo porque o Espírito é a luz da vida. E somente o Espírito é capaz de responder e dar respostas influenciadoras no nível de criatividade capaz de tocar as viaturas porque a força que nasce com o Espírito é o amor. Só o nome ouça isso também. Queria agradecer a vocês por parte de papo e as reflexões e deixando um abraço para todos. Obrigado.